Madre! Eu canto muito em grande, só se sair realista O que eu estou fazendo é o que eu estou fazendo Sempre falhando na pista, a favela tem problema Abuso de poder, cheiro de piscina Canto pra amanhecer, missão de barro, patas Porta de emprego, são sério na madrugada Indo do tempo em cometo Leva pra mim, caminha e um pouco de esperança Se não trabalha muito pra montar O lente das crianças, eu canto pela palma Canto pra alguém ouvir sua crítica me dá forças Me faz então no mim, diga roubo e mata palmas A todo meu sucesso, quem trabalha em próprio bem O abitório e o progresso Chamaram de bandido na emissora de TV Entre o protestante, faz o sistema temer De ódio, de raiva, incomodei Nessa porra, eles querem me esquecer de mim Eles querem que... Um dia que sei pra criticar você, meu brilho Levo o nome da sua mão pra praspera Enfanto graça na mão Que tá em nossa dor A boa entende na bagagem De vontade, na limpa, na missão O abitório e o profunda Não te, na minha mão O abitório e o maritório Faz o amor O abitório e o aritório com um alimento de 1x de janeiro e não é de descanso 175 cm de gulho, 70 kg de gulho David, da Haitian Lumberjette, que é ele! Em relação à fronteira, o M.A. Israel com um alimento de 3x de janeiro e não é de descanso 178 cm de gulho, 70 kg de gulho Lêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Aplausos 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 Uma vez que ele g accompanying você vai botar o sujo do fogo. Uma vez que ele estivesse botando o sujo do fogo, você vai botar o sujo! O que é isso? O que você está fazendo, o que você está fazendo, o que você está fazendo? O que você está fazendo, o que você está fazendo, o que você está fazendo? O que você está fazendo, o que você está fazendo? O que você está fazendo, o que você está fazendo, o que você está fazendo? O que você está fazendo, o que você está fazendo? O que você está fazendo, o que você está fazendo? não cair no topani não é isso não é isso não é isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, 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 vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.